Qual é a razão, uma razão que os deve levar a votar no livro? Há muitas razões. Uma é absolutamente clara. Nós tivemos um colapso nas negociações orçamentais há pouco tempo. Nós entendemos, acho que toda a gente viu como há uma oscilação entre uma esquerda da intransigência e uma esquerda da convergência. O livro é da esquerda da convergência. Existe não só uma divisão entre esquerda e direita na política nacional e internacional, como existe uma divisão entre autoritarismo e libertarismo. O livro não é de uma esquerda autoritária, o livro é de uma esquerda libertária. Existe uma divisão entre uma esquerda mais nacionalista e uma esquerda mais cosmopolita, mais favorável ao projeto europeu, o livro é favorável ao projeto europeu. Existe uma divisão entre uma esquerda mais extrativista que nos seus projetos de desenvolvimento podem ter colocado no passado, mas algumas também no presente, a ecologia e o ambiente em segundo ou em terceiro lugar. O livro coloca a ecologia e o ambiente, a crise ecológica que estamos a viver, em primeiro lugar. Há uma esquerda que, em relação aos direitos humanos, vê os direitos humanos num contexto de geopolítica e de luta entre imperialismo e anti-imperialismo, embora muitas vezes, às vezes a gente acha que é uma luta entre imperialismos bons e imperialismos maus, o livro não tem essa visão. Uma violação de direitos humanos em qualquer lugar no mundo, por qualquer partido, qualquer parte do aspecto político, incluindo da esquerda, é uma violação dos direitos humanos que nós condenamos e que nós combatemos. Está atacando mais o PCP do que o Bloco de Esquerda. Já percebemos que tem um favorito. Não, não se trata de questões de ataque. Perguntaram-me distinções e eu apresentei várias distinções. A maioria delas atribui-se ao PCP e não ao Bloco de Esquerda. Eu acho, por exemplo, que em tudo o que tem a ver com a questão do projeto europeu, e essa é absolutamente central, porque nós não podemos ter uma discussão sobre o modelo de desenvolvimento para o país. E temos mesmo que ter um debate nos próximos anos. Mas o Bloco de Esquerda defende a saída do projeto europeu, não? Não, mas é bastante omisso em relação ao que fazer, em relação ao projeto europeu. Por exemplo, nós lemos as propostas e as medidas do Bloco de Esquerda para a Europa, que aliás são relativamente diminutas no seu programa, e vemos que, por um lado, existe uma oposição total, portanto, que se pretende mesmo terminar com qualquer partilha de soberania em termos de política industrial, ao mesmo tempo que se pretende que, ao nível de padrões ambientais, sociais e laborais, haja padrões europeus para toda a União, ok? A segunda parte, podemos dizer muito bem, mas não bate a bota com a predicota com a primeira parte, ou seja, não podemos chegar perto. Não, mas estava-me a perguntar uma diferença, esta é crucial, porque esta é crucial para o modelo de desenvolvimento do país. Nós não podemos chegar perto de 26 outros processos e dizer, a União Europeia não pode ser um projeto de partilha de soberania em políticas industriais, porque a Comunidade Económica Europeia, na qual nós entrámos, e até antes disse a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, sempre foi um projeto de partilha de soberania de políticas industriais. Aliás, será impossível haver política industrial europeia e com isso fazer face à China, aos Estados Unidos, à Rússia, com todos os novos desafios que temos, seja em todas as questões da área do cibernico e fora, até a política industrial. Não, mas isto é essencial. O Miguel há pouco perguntava-me porquê que um eleitor de esquerda deve optar pelo Rivem. Por um lado, porque trazemos essa cultura de diálogo e compromisso, que é que faz funcionar a política a vários partidos. Olhamos para a Alemanha e para os verdes alemães, que fazem parte da mesma família política que nós estamos. A política funciona lá, dessa maneira. Em segundo lugar, porque temos uma visão para problemas concretos que, estou certo, discutiremos, e alguns já os consegui ir fazendo passar através das perguntas que me fizeram, e depois um modelo de desenvolvimento que é através da Europa e do mundo e não em distanciamento em relação ao projeto europeu e à globalização.